Pararara! Estamos de volta com o show do esporte! 4 para o Vasco, 3 para o Grêmio! Que jogão! O Grêmio... O Grêmio tem um empate com o Maldonado! No trave! No travessão! Conseguiu perder o gol! Nuno Mendes! Conseguiu no Coelho pra fora! Ele conseguiu bater no travessão! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, Vidal! Fala, Vidal! Comenta aí, Vidal! Depois, olha aí! Sidão! Sidão! Agora foi o Sidão que salvou! Duas do Sidão! Borra do Grêmio! 20 minutos do segundo tempo! Lateral pro Grêmio! Tem 10 minutos, hein? 10 minutos pra arrumar o gol de empate e tentar virar o jogo! Isso! Olha a jogada! O goleiro, Max, sai do gol! Vai, Max! Quase! Quase! Esse gol que o cara bateu no travessão também foi imperdoável! Foi imperdoável, realmente! Uma chance clara ali de gol pro... Felipe Luiz! O goleiro tava batido aí agora! E o gol do Grêmio! Gol! Maldonado! É do Grêmio! Emparta! Emparta o Grêmio! Maldonado é o nome dele! 4 para o Grêmio! 4 para o Grêmio! 4 para o Vasco da Gama! O Grêmio empatou, Vidão! Empatou! Depois de cansar de perder chance... Agora eles conseguiram fazer o gol! Jogaram de Vidó ali no Maldonado! É! Mas o Vasco cansou, né? O Vasco parou de jogar! É! O Vasco agora vai ter que jogar! Tá jogando na sorte! Jogando na sorte! Ia mal virou zagueiro! Ia mal virou zagueiro! Porque... Ajudar um pouquinho mais também, né? Ele tá cansado também! O Vasco tá cansado! É! Agora é... O Grêmio tá chegando mais! Acho que o resultado justo é um empate pelo que os dois times estão fazendo! E agora? E agora? Olha o Hugo Deleon! Faz chance, Maldonado! Pediu falta! Pediu falta! Parou, parou, parou! Pediu falta! Ei, quando for falta, pede falta! Quando for falta, pede falta! Isso! Quando for falta, pede! Se for falta, dá a bola à posse do Vasco! Posse do Vasco! Isso, isso, isso! Vamos lá! Quatro para o Vasco, quatro para o Grêmio! O Coelhar tá jogando! Juninho Pernambucano! Gustavo Coelhar! Juninho Pernambucano! Juninho! Juninho Pernambucano joga no... Iamal! O Vasco tentando o quinto gol! Juninho! Manda pra fora! Tiro de meta para o goleiro! Max aí jogando! O Grêmio tá sofrendo! O Vasco também tá empate! Que jogo, meus amigos! 4x4! Felipe Luiz! O Grêmio tá chegando no ataque! Tava 3x2! Agora tá 4x4! 4x4! 4 para o Grêmio! 4x4 para o Grêmio! 4x4 para o Vasco da Gama! Olha aí! Gustavo Coelhar cabeceou! Luan! Luan! Ricardinho para o time gremista! O tricolor gaúcho vai! O tricolor de Porto Alegre! Mas a bola é Vascaína! Bola Vascaína! Juninho Pernambucano! Juninho Pernambucano! Faz o lançamento! Macedo na direita! Lá vai Macedo! Tem... O Cruyff na área! Luan! Joga para o escanteio! 4x4! Que jogão! Cruyff na cara do gol! Max! Caixa a defesa! O Guda Leão caiu ali! Olha a jogada! Quase o Vasco faz o quinto gol! Mas o Grêmio agora deu contra-ataque! O Guda Leão já tá de pé! O goleiro Max sai do gol! Ricardinho! Juninho cabeceou! Iamau vai pra ponta direita! Gustavo Coelhar! Juninho Pernambucano! Lá vai Juninho! Juninho bateu! É tiro de meta! Consegui pegar ele? Vidal! Quanto tempo Vidal? 24! Beleza! Vamos fazer o seguinte! Um minutinho em break daqui a pouco! Olha aí! Vidal! Vidal! Gugo de Leão! 4 para o Grêmio! 4 para o Vasco! Maldonado na direita! Tira Valber! Escanteio com o pé, hein? Isso! Olha o cruzamento! Vamos para o break! Bola Grêmio!